Tive a oportunidade, na data de ontem, a convite da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul de ir a Porto Alegre para debater temas fundamentais no momento grave que atravessa o Brasil nos dias de hoje. Na visita que fiz na comemoração dos 180 anos do Parlamento Gaúcho, fiz parte de uma mesa redonda, com a participação do Tribunal de Contas do Estado, eminentes acadêmicos da Universidade, de cientistas políticos, prefeitos municipais, sob a presidência do eminente deputado estadual, Tiago Simón, filho do senador Pedro Simón, reserva moral do Rio Grande e de todo o Brasil. E naquela oportunidade, na data de ontem, Sr. Presidente, tive a grata satisfação de apontar, de fato, as dificuldades que enfrentamos hoje, não só no tema da Federação, mas, maiormente, na credibilidade que atravessa o Estado brasileiro nesse momento. A falta e ausência absoluta de planejamento, a atonia das ações de governo, a falta de perspectiva, a falta de confiança e, pior, a falta de solidariedade federativa, agravada exatamente pelo episódio que, na semana passada, fulminou como um raio a situação fiscal do Estado irmão do Rio Grande do Sul, que teve as suas contas embargadas pelo governo federal, que não teve a sensibilidade de perceber a grave crise que toda a Federação brasileira atravessa nesse momento. E, de maneira unilateral, determinou o recolhimento dos repasses feitos ao governo gaúcho, dificultando os pagamentos não só de servidores, mas também a prestação cotidiana, rotineira, dos serviços públicos essenciais, como saúde, educação e segurança pública. Esses temas todos, senhor presidente, foram elencados e discutidos. E apontamos como origem dessas mazelas, que permitem também identificar uma das origens da grave crise pela qual o Brasil atravessa nessa data. Exatamente o fato de que nós não tivemos, ao longo das últimas décadas no Brasil, uma gestão pública que pudesse ser inovadora e empreendedora. A ausência do planejamento nos levou a esse quadro. Felizmente, conseguimos combater a inflação com os benefícios positivos do Plano Real. Entretanto, infelizmente, não tivemos, na sucessão do presidente Fernando Henrique Cardoso, que nos legou a estabilidade monetária, a adoção de medidas necessárias àquela época, aproveitando, inclusive, o momento singular da economia mundial de grande crescimento, para realizar reformas importantes, maiormente na infraestrutura do Brasil, e outras reformas necessárias para que o desenvolvimento econômico nacional se fizesse de maneira, não só ordeira, mas, fundamentalmente, de maneira inclusiva e permitisse levar a todos os Estados da Federação potencialidade de crescimento. Ao contrário, nos digradiamos com a guerra fiscal. Não fizemos nenhum esforço para reduzir a burocracia. Não cuidamos da melhoria dos indicadores das políticas públicas. E o Brasil amarga a posição extremamente ruim dos indicadores internacionais da educação, da ciência e tecnologia e das patentes, entre outros. Tudo isso levando a um grande desperdício de oportunidades. Em 2008, a crise internacional surge e ela leva o Brasil a uma situação muito grave em 2009. Naquele momento, alegaram que era mera marola, mas, na realidade, não era. Outras nações tiveram uma ação mais proeminente e mais firme. Conseguiram sair da crise com mais rapidez. E basta simplesmente compararmos os indicadores de desenvolvimento de nações vizinhas ao Brasil, aqui mesmo na América do Sul, com indicadores menores ainda em termos de estrutura econômica, mas com indicadores de PIB superiores aos nossos. Lamentavelmente, mais uma vez, o Brasil não fez o dever de casa. E o resultado disso agravou-se, e agravou-se muito, eminente senador Raimundo de Lira, que preside essa sessão, nesse momento, do Senado Federal. Com uma decisão extremamente equivocada do Governo Federal, no dia 11 de setembro de 2012, estava naquele momento na condição do governador do Estado de Minas Gerais, quando o Governo Federal decidiu fazer quase que uma intervenção na questão da energia elétrica, sem ouvir os Estados, sem ouvir os Estados que controlavam grandes empresas de energia, como era o caso de Minas Gerais com a CEMIG, uma rede imensa que, inclusive, tem o controle da Light no Estado do Rio de Janeiro e de outras empresas. E o resultado dessa decisão foi, do dia para a noite, quase que uma debacle do sistema elétrico brasileiro. As ações foram pulverizadas. A Eletrobras praticamente deixou de ter uma cotação na Bolsa. A CEMIG perdeu um terço do seu valor de Bolsa, assim como as demais empresas. Tudo inutilmente, porque o valor da conta não caiu. Ao contrário, aumentou, como estamos vendo. Isso tudo levado a um cadinho de insatisfação, com a ausência de políticas vigorosas, empreendedoras e ousadas, reitero, na área da educação, da segurança, nos culminaram com movimentos no ano de 2013, a chamada Primavera Brasileira. Nada foi feito mais uma vez. Ao contrário, a campanha presidencial de 2014, como todos sabemos, e foi aqui muito bem dito pelo eminente senador Flecha Ribeiro, que me antecedeu, eivada de um conjunto de afirmativas completamente inverídicas, levou um quadro de grande descrédito para o governo federal a partir desse ano. A inflação, o desemprego, ausenta de políticas públicas bem estruturadas e, volto a dizer e a insistir lamentavelmente, de maneira serena, mas verdadeira, constatando a ausência absoluta de planejamento. Se indagarmos hoje, nesse momento, a qualquer cidadão, qual é o projeto nacional, para onde caminha o Brasil, nós não sabemos. Temos, tão somente, uma coletânea de más notícias. Temos de reverter esse quadro, reverter esse quadro através de um trabalho incisivo, que é um trabalho, ao mesmo tempo, da sociedade como um todo. E, por isso, a importância das manifestações que, esse ano, já se tornaram quase que uma rotina e um cotidiano do cidadão brasileiro, que, corretamente, apresenta os seus reclamos, apresenta as suas reclamações, se revolta, apresenta a sua indignação, não pode permitir a permanência do atual estado de coisas. Tudo isso leva, eminente presidente, a um quadro negativo. Faço rapidamente essa coletânea, exatamente com o objetivo de dizer que, lá ontem, em Porto Alegre, na capital do estado do Rio Grande do Sul, no debate que fizemos sobre as reformas necessárias para a melhoria dos municípios, dos Estados federados, da União Federal e das políticas públicas como um todo, tudo isso foi levado em consideração. E nós lamentamos, em uníssono e com tristeza, que os quadros indicadores, hoje, das políticas públicas brasileiras estão piores que há alguns anos atrás. E isso tem de ser revertido. E é exatamente essa desesperança que temos sentido no coração do Brasil, temos sentido no coração do brasileiro, e, em especial, com relação, inclusive, às pesquisas que indicam a deficiência e mesmo a fragilidade do governo federal. É nesse trabalho e na certeza da reversão desse quadro e de um porvir mais virtuoso para o Brasil que vamos trabalhar, como disse há pouco o senador Flecha Ribeiro, na oposição a favor do Brasil, numa oposição que tem base em planejamento, a princípios, a metas, a resultados, com a boa gestão pública, mas, fundamentalmente, auscutando a sociedade brasileira, ouvindo os diversos segmentos do Brasil, prestigiando a federação, prestigiando os municípios, não concentrando recursos, mas confiando, e confiando de modo enfático na potência, na potencialidade e nos desafios que são tão positivos a favor do Brasil. Permite uma parte, senador Anastasia. Perfeitamente, eminente, senador Flecha. Senador Anastasia, não poderia deixar de aparteá-lo. Primeiro, para parabenizá-lo pelo seu pronunciamento. Vossa Excelência fez, com a competência que lhe é peculiar, um histórico do momento em que, lamentavelmente, o PT assumiu o governo do nosso país. Lá atrás, e Vossa Excelência colocou aí que as reformas que o PSDB vinha fazendo em nosso país, reformas necessárias para que nós pudéssemos nos incluir nos países do primeiro mundo, teríamos que fazer essas reformas, elas só não foram continuadas pelo PT, como foram negadas por ele. Negadas. Eu lembro, senador Anastasia, e vou me referir apenas para mim um assunto que é emblemático do PT. As agências reguladoras necessárias para defender o cidadão brasileiro na privatização dos serviços em que o Estado não deveria estar para que estivesse atendendo aos brasileiros na educação, na saúde, na segurança, e se retirasse para que, das áreas que a iniciativa privada pudesse estar fazendo, essas agências reguladoras foram tidas pelo governo do PT como fazendo concorrência com os ministérios, que não tem nada a ver, eles não compreenderam, eles não tiveram inteligência, eles não tiveram competência para saber qual era o papel da agência reguladora. E aí, qual foi a ação do governo Lula? Colocar na agência reguladora, aparelhar agências reguladoras com secretários de sindicatos por todo o Brasil que não entendiam de nada do que seria o objeto da agência reguladora, ou seja, esvaziando. E assim se passaram praticamente os oito anos do governo Lula. Perdeu, como o V. Silêncio bem colocou aí, uma fase áurea, uma fase em que a economia do mundo estava aquecida, que o Brasil, que as commodities estavam com os preços elevados, e aí era a hora que o Brasil tinha de avançar. e lamentavelmente essa fase que o mundo passou, encontrou no governo do nosso país o Partido dos Trabalhadores, que só tinha um objetivo, para manter o poder, era aparelhar o Estado e fazer o que hoje nós estamos aqui conhecendo através da Operação Lava Jato. e não vai parar aí, não, porque aonde for verificado, Eletrobras, BNDES, fundos de pensão, aonde for, aqui, falava o senador Ataíde do CARF e só se fala em bilhões de dólares, não se fala mais em milhões de reais, não, e nem em bilhões de reais, é bilhões de dólares. Como o dólar está a quase quatro reais, então ele já multiplica por quatro a dificuldade que o Brasil está enfrentando pelo desvio que o PT cometeu através dos anos que esteve no poder. Presidente Dilma, que, como disse, está encurralada, enclausurada, lá no Palácio do Planalto. Ainda li nos jornais de que o presidente Lula teria chamado a atenção da presidente Dilma que, ao invés dela ficar trancada nos apartamentos, nos quartos lá do da residência, ela devia ir para as ruas. Mas ela não pode ir às ruas. Nem ele. O senador Ataíde completou... Nem ele. Hoje, eu diria nem o PT. Nem o PT pode sair às ruas, porque, lamentavelmente, o Partido dos Trabalhadores perdeu o respeito e a confiança de todos os brasileiros, inclusive daqueles que fundaram o partido, que não concordam com o tipo de serviço de desvio que foi praticado pelo aparelhamento do Estado brasileiro. Parabéns, senadora Anastasia. Vossa Excelência, que ajudou, foi o grande artífice, junto com o senador Aécio Neves, durante oito anos. Depois governou o seu Estado de Minas Gerais, que é um exemplo a ser seguido. Os que lá estão hoje querem denegrir o passado, mas eles não têm a competência de construir o futuro. Então, é muito fácil jogar pedra naqueles que construíram, do que trabalhar para que Minas Gerais possa cada vez mais crescer e melhorar a condição de vida dos seus habitantes. Parabéns, mais uma vez, senadora Anastasia. do senador Flecha Ribeiro, com vossa licença, peço a inclusão na totalidade de seu aparte e meu pronunciamento, que agradeço sobre a maneira. Com gosto, concedo a parte e o comento à senadora Thais. Senadora Anastasia, indo na mesma linha do seu discurso tão sábio como sempre, e pela parte aqui do nosso querido senador Flecha, o PT perdeu a grande oportunidade de alavancar ainda mais essa economia e, quem sabe, perpetuar no poder. eu tenho dito aqui em alguns discursos que o que o estadista Fernando Henrique Cardoso deixou em 31 de dezembro de 2002, além da lei de responsabilidade fiscal, deixou esse país redondinho para ele crescer. Só para se ter uma noção, a folha de pagamento da União em janeiro de 2003, 3, era 62 bilhões. Hoje, ela está batendo a casa dos 300 bilhões de reais. A dívida bruta do país, incluindo o FMI, não ultrapassava um trilhão de reais. Hoje, a nossa dívida já ultrapassou quatro trilhões de reais. só de juros este ano, o Brasil deve pagar algo muito próximo de 500 bilhões de reais, inclusive, fomentado e movido pela diferença do swap cambial, que só nesse mês foi 57 bilhões de reais. Eu fiz aqui recentemente também um discurso sobre o cenário econômico brasileiro, em especial esse semestre de 2015. Os números são estarrecedores. Mas eu me lembro que eu fiz um discurso aqui no mês de março dizendo que a culpa de tudo isto era do Lula, era do Luiz Inácio Lula da Silva, até porque essa criatura que hoje está aí é cria dele e que está acabando com o nosso povo. E eu não vejo, senador Anastasia, com a minha experiência de empresário, contador e advogado tributarista, eu não consigo ver uma luz ao final deste túnel. A única forma que eu vejo de uma mudança, está vendo hoje aqui a desoneração da folha de pagamento, ou seja, vamos acabar de matar essas galinhas de ovos de ouro, vamos acabar de matar, mas quem vai pagar isto é o povo. Eu só vejo uma forma de mudar todo esse quadro, é a saída do PT do governo e levar para longe o ex-governador, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu não vejo outra alternativa. E as ruas, conforme Vossa Excelência colocou, está pedindo. agora, este Congresso não tem ouvido as vozes das ruas. Isto é lamentável. Nós temos que agir, nós temos que agir. Nós não podemos ter medo de falar em renúncia, como eu falei aqui no mês de março. Eu pedi à presidente Dilma para renunciar no mês de março. Nós não podemos nos acovardar, me perdoa o termo, e permanecer calados, surdos e mudos diante de tudo isso que nós estamos vendo aí rua afora. Muito obrigado, senador Anastasia. Muito obrigado ao senador Ataídes pelo seu lúcido a paz, que também peço a incorporação em meu pronunciamento. Senadora Ataídes, com a experiência que tem como empresário vitorioso, é exemplo vivo de como, de fato, o Brasil perdeu oportunidades singulares nos anos de 2003 até 2008, lamentavelmente. E o quadro, resultado disso, é esse que nós chegamos. Permitam-me recuar um minuto, senhor presidente, à manifestação do senador Flecha para dizer que ele trouxe aqui a lume um belíssimo exemplo que é o caso das agências reguladoras. Quando as agências foram concebidas, e eu participava do governo do presidente Fernando Henrique naquela oportunidade, teve como objetivo inspirado em práticas modernas de nações desenvolvidas exatamente proteger o serviço público, proteger o cidadão e o exercício das políticas públicas através de mecanismos modernos de acompanhamento e fiscalização de serviços públicos concedidos e sob intervenção do Estado. Lamentavelmente, o que ocorreu foi exatamente o diagnóstico traçado aqui pelo senador Flecha. As agências foram cooptadas, elas foram desvirtuadas nas suas finalidades, inclusive, recentemente, com cargos vagos diretores durante meses e meses, mostrando o descaso, o descuido com esses organismos tão importantes que devem defender o Estado brasileiro. Dessa forma, senador Flecha, a sua observação é extremamente lúcida e nos leva, juntamente com a observação da senadora Taíde, a uma conclusão singela, eminente presidente, senador Raimundo, ao fato que hoje, no Brasil, nós claudicamos de liderança e de confiança. E sem esse binômio, é muito difícil recuperarmos e caminharmos para um futuro que todos os brasileiros esperam que seja promissor. Oxalá, consigamos apontar os caminhos, ouvindo as ruas, ouvindo as forças vivas preocupadas com o país e não com partidos, preocupados com o futuro dos brasileiros e não com o futuro de cada qual. Muito obrigado à Vossa Excelência.